bom então meus amores a nossa receitinha de hoje é meio diferente aí no canal quase não trago mas agora como estou utilizando bastante pra vocês tá uma máscara aí poderosa para estar tratando da pele deixando a pele maravilhosa como porcelana hoje está utilizando o carvão ativado coloquei aqui se você não viu a máscara de carvão ativado ou o carvão vegetal como muitos conhecem para estar deixando o cabelo muito brilhoso e tratado vou deixar passando no card acima e vou deixar também na descrição do vídeo uma colherzinha de carvão vegetal ativado vou estar utilizando o colágeno o meu colágeno eu sempre deixo ele dissolvido em água para não empedrar tá mas vocês podem estar substituindo pelo soro tá não utilize água vou estar utilizando uma colher bem cheia do colágeno no caso vocês irão estar utilizando uma colher bem cheia do soro fisiológico agora nós iremos estar mexendo bem devagarzinho né pra não fazer desastre aqui que eu sou um desastre tem receitinhas aqui ó para derrubar uma beleza a carne mexer mexer lembrando mais uma vez se você não tiver o soro uso colágeno em pó dissolvido em água caso não tenha o colágeno utilize soro nunca água pura tá para tratar melhor a pele a nossa nossa misturinha ficou assim ó e olha que maravilha a gente é ótimo para espinha tá para cravo deixar os benefícios aí na descrição do vídeo e para vocês verem a maravilha que o carvão vegetal o ativado também faz na pele pegar um pincel para vocês verem como que ficou e ficou tal nós iremos aplicar com o pincel ó ficar assim então nós iremos ir lá passar juntinho beijinhos até já então nós iremos ir lá passar com o pincel ó meus amores cá estou eu já tirei a máscara do rosto e ela tirou totalmente o óleo pelo menos por enquanto né o meu rosto ó parece que deixou até mais branquinha quando eu estiver olhando para lá porque tem um espelho ali tá ó gente nem repara meu olho que eu creio eu que caiu algum cisco alguma coisa eu acabei machucando ele coçando né mas e aí o que vocês acharam da pele então vocês podem estar fazendo essa máscara aí porque tem colágeno e os benefícios aí né do carvão como eu já disse umas três vezes na semana então eu sempre faço sempre que eu vou cuidar dos cabelos eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado e se vocês gostaram não se esqueça de se inscrever no canal ativar o sininho aí deixar o seu like e compartilhar o vídeo com amigos fiquem com Deus até o próximo vídeo adiós